Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 162, quarta-feira, 24 de abril, Uliá tem um surto e Efissun incentiva Mermet a interná-la. Asret conta para Efissun embarrar que irá embora de Istambul. Efissun pede para Mermet ir com ela, se despedir de Asret. Fulia, escuta a conversa e fica incomodada. Sali vai até a casa de Nurã e Elias à procura de Mucela. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!